Vossa Excelência continua a arrepio da lei tentando tocar uma segunda comissão quando inclusive a sua posição de presidente da comissão está sob júdice. Se o senhor entendesse 1% de questões jurídicas, o senhor não falaria pra gente tamanha bobagem. Agora, entendo que Vossa Excelência tem que financiar a sua próxima campanha. Então, realmente, lamba as botas de seu sogro e de sua sogra. Vou complementar a sua questão de ordem. Eu não tenho sogro, não sou mandado por ninguém aqui, tenho autonomia no meu mandato. Pela última vez eu deixei isso claro. Não tenho nada contra Vossa Excelência, nem praticamente conheço Vossa Excelência o respeito como vereador. Porém, não vou mais admitir aqui que fale sobre a minha campanha. Eu não ganhei um real de ninguém pra minha campanha. Foi todo o gasto meu declarado e ponto final. Inclusive, o senhor investigador, eu quero que Vossa Excelência daqui a pouco comece a respeitar essa casa de lei. Eu respeito o que ele é, respeito o que não é o caso da minha sociedade. Eu não vou mais admitir. Eu estou sendo citado. Eu não vou mais admitir. Porém, tem questão de ordem. Tem questão de ordem e não dá por citar o nome dele. Não, não sei, vereador. Que encerra, pregúva, por favor. Eu encerro. Então, respeito o Poder Judicial. E você volta para a faculdade, porque juridicamente, infelizmente, você não entende nada.